Já estamos de volta, você pode participar mandando a sua pergunta pra gente através do SMS, o número é 12 981510101, manda, a gente recebe na hora, ou pelo Facebook, namiradaverdade.nt, nós estamos ao vivo ali, você também pode mandar suas perguntas pra gente por ali, ainda tem no Twitter, arroba namiradaverdade e no nosso blog, novotempo.com barra namiradaverdade. Professor Leandro Quadros, hoje o pessoal decidiu aí te botar na prensa, viu meu amigo? Porque olha só, o Flávio César da Silva, ele já começa dizendo o seguinte, Por que o professor Leandro Quadros apoia a válvula do porco na cirurgia de coração? Alegando que não tem nada a ver com a contaminação, sendo que é lógico que tem. Aos olhos da doutrina adventista, contamina da mesma forma. Você não acha que você se equivocou aos olhos de milhares de seguidores que você tem? Então, pegou uma situação pra benefício humano e próprio, o que você tem a me dizer? Professor Leandro Quadros, será que artifícios científicos podem contrariar os princípios bíblicos? Eu gosto muito do pensamento de Helio White que diz que a verdadeira ciência nunca contraria a Bíblia, porque ambas pertencem ao mesmo autor. Então, a verdadeira ciência eu estou me referindo. Obviamente que há cientistas que tentam buscar contradição entre a revelação especial de Deus e a ciência. Porém, como ambas vêm do mesmo Criador, nós não vemos contradição entre elas. Em relação, amigo, à válvula do porco, veja primeiramente o seguinte, é óbvio que se um cristão precisa de uma válvula e puder utilizar uma outra que não contradiga a sua consciência, é o ideal. Não existe só a válvula do porco, a válvula feita a partir do porco para certos transplantes. Não existe só isso. Então, você pegou a minha resposta de forma incompleta. Agora, um outro detalhe que eu também afirmo é o seguinte, nós não podemos dizer que comer a carne de porco, que é considerada uma prática imunda nas Escrituras, é o mesmo que colocar uma válvula do porco no organismo. Isso não é o mesmo que ingerir algo. Então, por exemplo, digamos que alguém está numa emergência. O único recurso que ele disponibiliza é aquele. Ele vai morrer agora pela falta do recurso? Não é isso. Então, o que eu destaco é isso. Eu não consigo perceber, eu creio que esta válvula pode passar por um processo de industrialização tal que não tenha nenhuma contaminação para o ser humano. Não podemos confundir isso, um transplante, com ingerir carne de porco. Agora, óbvio, se você tem outros recursos que não sejam do porco, use e conforme ela com a sua fé. Eu não aqui mudei a doutrina adventista, nada disso. Só eu creio que em certas emergências, nós podemos, obviamente, fazer uso de certos recursos científicos que não vão contradizer a nossa consciência, especialmente a Bíblia. Eu faço essa distinção entre ingerir uma carne imunda e usar algo a partir daquele animal, que não necessariamente é imundo. Então, isso, meu irmão, não é ponto de salvação, isso não interfere na nossa doutrina e se eu estou equivocado, eu não tenho nenhum problema em aprender e em ser corrigido. Então, isso aí, graças a Deus, não é o meu problema. Eu sempre estou aprendendo, tem coisas que eu digo que eu posso melhorar, tem coisas que eu digo que estão erradas. Agora, eu quero provas. Se eu não tiver provas, obviamente que eu não vou aceitar. Ok, professor, não fica bravo não, tem mais perguntas para você aí. Vamos lá. Essa aqui chegou pelo SMS, deixa eu ver se tem um nome. É o Enes, ele é de Prado, na Bahia, e a pergunta dele é a seguinte. Em Apocalipse diz da meia hora, hora profética, uma meia hora profética. Quanto tempo essa meia hora representa? Apocalipse fala de, houve meia hora, houve, é meia hora no céu, foi isso, professor? Sim, Apocalipse fala. Qual que é o texto aí, para a gente dar uma, explicar, explicar aqui para o nosso testecador. Apocalipse 8, verso 1, abertura do sétimo selo. Diz assim, quando ele abriu o sétimo selo, fez-se no céu um silêncio de meia hora. Isso. A gente consegue identificar esse período? Não conseguimos. Muitos eruditos tentaram identificar esse período. O sétimo selo tem a ver já com a segunda vinda de Cristo. Então, quando nós lemos o sétimo selo, ele é o período, é o último período da história humana que Cristo entra em cena para voltar. Esse silêncio no céu, de meia hora, nós não usamos aqui. Alguns usam, outros preferem não usar, eu também prefiro não usar nenhum cômputo para calcular esse silêncio de meia hora. Eu prefiro entender esse texto de acordo com o que eu li no comentário de Ranko Stefanovic, que simboliza simplesmente um curto período de tempo em que haverá silêncio no céu. E por quê? Porque de acordo com Mateus 25, 31, todos os anjos acompanharão Jesus na sua segunda vinda. Então, eu vejo que a ênfase desse texto é dizer o seguinte, como todos os anjos acompanharão a Jesus na segunda vinda, haverá um pouco tempo de silêncio no céu. Então, buscar um significado preciso para meia hora, eu não vejo luz nesse sentido. Muito bem, professor. Deixa eu ver uma pergunta que chegou aqui pelo nosso Twitter, pessoal participando de todos os lados aí. Essa aqui, quem mandou foi o Gerson Oliveira. A pergunta do Gerson é a seguinte... Peraí, que agora saiu aqui, Gerson? Puxa, pera só um pouquinho, professor. Sem problema. Deixa eu ver aqui que agora entrou na pergunta do Gerson. Ele já está bravo aqui, porque nós só pescamos. Pergunta, quero ver o que ele está dizendo aqui. Ele fala o seguinte... Por que Jesus falou em Mateus 24 para orar para que a vossa fuga não se dê no sábado? O que Jesus estava querendo dizer com isso, professor? Veja, aqui em Mateus capítulo 24, há sinais que antecederiam o fim do mundo e também sinais que anunciariam a destruição de Jerusalém no ano 70, depois de Cristo. E falando aqui da destruição de Jerusalém, vou ler aqui para você a partir do versículo 15. Deixa eu pegar aqui a nova versão transformadora, que é uma versão mais clara. Vou ler aqui para você. Mateus capítulo 24, a partir do verso 15. Diz assim... Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação, ou desolação, não é? Que será colocada no lugar santo. Leitor, preste atenção. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pegar as suas coisas. Ou seja, ele está falando da destruição de Jerusalém no ano 70, depois de Cristo. E entre as orientações que ele dá, está essa do verso 20. Orem para que a fuga de vocês, ou seja, quando vocês fugirem, por causa da invasão do exército romano em Jerusalém, orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado. Por quê? No inverno, obviamente, por causa das dificuldades em ter que fugir no inverno. Imagina você ter que fugir a pé de um exército perverso como o exército romano. Então, Jesus falou isso, orem para que a fuga não seja no inverno. E no sábado? Eu vejo aqui dois motivos. O primeiro, no sábado, se eles tivessem que fugir no sábado, eles iriam, obviamente, profanar o sábado, porque perderiam a oportunidade de adorarem a Deus. Cristo está mostrando aqui, interessante, que 70 anos depois da cruz, o sábado continuaria sendo o dia de guarda. Essa ideia de que o sábado foi substituído pelo domingo não tem base bíblica nenhuma. 70 anos depois da cruz, eles continuariam guardando no sábado. Então, ele diz para orarem para que a fuga não seja no sábado, para não atrapalhar a adoração deles a Deus, e não terem de fugir no sábado e também, porque, obviamente, eles estando juntos adorando a Deus no sábado, seria mais fácil de o exército romano matar todos juntos. Então, foi por isso que Cristo deu esta orientação. Tudo bem, agora a Bíblia diz, ou a Igreja também diz, que no final dos tempos vai haver uma perseguição. E essa perseguição, talvez, vai ser um pouco antes da volta de Jesus. E como é que fica, então, a questão do sábado naquele momento? Apocalipse 13 não tem a preocupação de falar a respeito disso. O que Apocalipse 13 fala, quando fala da perseguição, da união entre Igreja e Estado, dois poderes representados por duas bestas, ali é dito que, nesse momento, o sábado será um selo, um sinal de autoridade divina. Então, a Bíblia não fala como é que vai ser a guarda ou não, como vai ser a perseguição para guardarmos o sábado ou não. É óbvio que a perseguição vai existir e nós não vamos poder observar o sábado como observamos hoje. É óbvio que uma coisa é você adorar a Deus em liberdade, outra coisa é você adorar a Deus sendo perseguido. Então, Deus vai considerar isso, obviamente. Agora, a ênfase de Apocalipse 13 é o quê? Que quando chegar o momento de unir-se Igreja e Estado, que os filhos de Deus, que conheceram o Evangelho, já tenham tomado uma posição, tomem uma posição a favor do sábado bíblico. Nós queremos que o sábado bíblico vai ter um papel importante para distinguir entre aqueles que vão aceitar o selo da autoridade divina ou o selo da autoridade humana. Mas isso é algo para o futuro. Ok, muito bem. Mais uma perguntinha aqui. O que a Bíblia... Deixa eu ver quem que mandou. Quem mandou foi o Maxon Jordan. Ele é de Itabuna. E a pergunta é a seguinte. O que a Bíblia diz ou quis dizer com Deus endurecer o coração de Faraó? Não seria injusto endurecer o coração dele para castigar por uma atitude involuntária? Quando aconteceu o episódio lá no Egito e que Deus endurecia o coração de Faraó, qual é esse termo aí? Como é que a gente entende isso? Porque o Maxon realmente está entendendo aqui que Deus fazia isso de uma forma injusta. Realmente, querido irmão, se Deus endurecesse o coração de Faraó de forma direta, Deus seria injusto, Deus seria perverso. Imagine você levar uma pessoa a pecar e castigá-la, sendo que foi você quem levou ela a pecar. Não foi isso que aconteceu? Eu vou explicar agora. Então você perceba, seria uma coisa diabólica mesmo. Deus seria pior do que o diabo. Deus nem tenta, ele já leva o cara ao pecado para ele castigar o cara depois. Ou seja, é uma insanidade total. Então nós temos que entender o seguinte. De que maneira Deus endureceu o coração de Faraó? Direta ou indiretamente? Aí a coisa muda de figura. Então eu vou ler dois versos para você. O primeiro, Êxodo 7, verso 3. Eu vou ler aqui agora na tradução ecumênica da Bíblia. Eu, porém, tornarei inflexível o coração de Faraó. Multiplicarei meus sinais e prodígios na terra do Egito, mas Faraó não vos ouvirá. Olha que interessante. Aqui diz que Deus tornaria insensível o coração de Faraó. Mas diretamente ou indiretamente? Indiretamente. Por quê? Porque ele diz o seguinte. Multiplicarei meus sinais e prodígios na terra do Egito, mas Faraó não vos ouvirá. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte. Quanto mais eu atuar com milagres, mais endurecerei o coração de Faraó. Ou seja, é um endurecimento indireto. Agora, por que não é direto? Olha aqui o versículo 13. O coração de Faraó, porém, ficou endurecido. Veja, aqui já não tem uma ação de Deus. E o verso 14. O Senhor disse a Moisés, Faraó está obstinado. Recusa-se a deixar o povo partir. Ou seja, é uma recusa que partia do próprio Faraó. Então, indiretamente, Deus acaba endurecendo o pecador, porque quanto mais Deus atua em certos corações, mais endurecidos eles ficam. E eu gosto sempre de citar aqui o exemplo do barro. O sol, que mantém, o mesmo sol ao manter contato com o barro, o que ele faz com o barro? Ele endurece o barro. Porém, o mesmo sol ao manter contato com a cera, o que ele faz com a cera? Ele amolece, derrete a cera. Nós podemos comparar Deus ao sol, Cristo, o sol da justiça. Mas, quando ele entra em contato com alguns corações de barro, piores eles ficam. Porque quanto mais luz divina eles têm, como são obstinados, mais duros ficam. Então, Deus endurece-os indiretamente. Agora, há corações de pecadores que são como uma cera. Ao entrarem em contato com o sol da justiça, que é Cristo, eles amolecem, se convertem. O problema não está em Deus e nem no sol, por exemplo. O sol é o mesmo. O sol que atua sobre o barro e sobre a cera é o mesmo. O Deus que atua sobre o ímpio e sobre o pecador que se arrepende é o mesmo. O problema é se o indivíduo tem um coração de barro ou de cera. Então, pense. Deus só endureceu o faraó indiretamente. Porque o faraó já era obstinado e quanto mais Deus atuava, pior o faraó ficava. Mas jamais Deus endureceu o faraó diretamente. Porque senão, Deus estaria levando o faraó a pecar e nós sabemos que Deus não tenta ninguém ao pecado, como diz Tiago 1, verso 13. Muito bom. Muito bom. Mais uma perguntinha do Facebook aqui. Quem mandou foi o Adriano Tuliendi. A pergunta dele é a seguinte. Gosto muito do vosso programa. Obrigado, Adriano. Obrigado por acompanhar através do Facebook, através da TV Novo Tempo. Gostaria que esclarecessem a minha dúvida. Na Bíblia, qual é a diferença entre estatuto, juízo e mandamento que Moisés tanto fala? Quais são as diferenças que existem, se é que existe, professor? Veja, essa diferença na Bíblia não é assim muito clara. A palavra lei na Bíblia, do hebraico, Torá, ela não se refere apenas ao decálogo, ela se refere a toda a instrução de Deus. Para você e eu sabermos, de forma específica, a qual aspecto da lei a Bíblia se refere, é somente por meio de uma análise contextual. Então vou lhe dar alguns exemplos. Em Mateus 5,17, Jesus fala assim, Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. A palavra lei, ali, se refere aos livros de Moisés. Então ele está dizendo, eu não vim revogar Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, nem o restante do Antigo Testamento. Tá bom? Então ali é uma referência aos escritos de Moisés. Paulo, na grande maioria das vezes, também utiliza o termo lei como sinônimo de mandamentos, de estatutos, de juízos, como uma referência aos escritos de Moisés e também ao Antigo Testamento. Agora, podemos perceber que em alguns contextos, Paulo enfatiza mais o aspecto moral da lei de Moisés, que seria, obviamente, o decálogo. Então em alguns contextos você vê esse destaque. Vou dar aqui para você um exemplo. Em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 19. A circuncisão em si nada é, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Então aqui, ordenanças de Deus está em contraste, não oposição, mas em contraste com circuncisão. Entendeu? Então veja, aqui nós percebemos que há um destaque para a parte moral da lei. Então você precisa é analisar o termo lei no seu contexto para você entender a que se refere. Mas a grande maioria das vezes se refere a toda instrução de Deus, seja de ordem moral, cerimonial, civil, religiosa. Agora é óbvio, quando fazemos um estudo da lei, percebemos que Cristo não aboliu a lei de Moisés, pelo contrário, em Mateus, do capítulo 5 ao 7, ele amplia a compreensão da lei de Moisés, que os fariseus haviam perdido, e percebemos que o aspecto moral da lei continua em vigor. Até porque, em Hebreus 8,10, é dito que como parte desta nova aliança, inaugurada pelo sangue de Cristo, na verdade, ratificada pelo sangue de Cristo, Hebreus 8,10 diz assim, Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Nós não cremos aqui que Deus esteja imprimindo, no interior do ser humano, os aspectos cerimoniais da lei, mas os aspectos morais da lei de Moisés, que foi, na verdade, a lei de Deus. Que é a lei de Deus. Então, avalie o contexto, meu irmão, para saber a que o termo se refere. E lembre-se que a Bíblia usa-se o termo lei de uma forma mais ampla. Muito bem, professor. Bom, antes de eu colocar aqui a primeira pergunta, eu queria aproveitar e dizer para você que você pode pedir um curso bíblico aqui pela Novo Tempo. Nós temos vários cursos bíblicos. A gente sempre apresentou aqui o Verdades para o Tempo do Fim. Se você não tem ainda, você pode entrar no nosso blog e solicitar. Apresentamos também Paulo, o Mensageiro da Cruz, que é um DVD, feito aqui pelo pastor Gilson Brito. E tem agora o mais novo curso bíblico, que foi feito pelo pastor Ivan Saraiva. E você pode também ter ele aí na sua casa gratuitamente, acessando o nosso blog novotempo.com.br Se você entrar lá no nosso blog, você vai ver assim, um pouco mais abaixo ali, a imagem. Peça o seu curso gratuito. Convite é o nome do curso bíblico feito pelo pastor Ivan Saraiva. Você pode pedir também o seu curso bíblico ali. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para o seu aprendizado da Palavra de Deus. Tá bom? Próxima pergunta chegou pelo nosso SMS aqui. Quem mandou foi a Maria de Jesus. Ela é de Belém do Pará. Um abraço ao pessoal de Belém que está acompanhando o nosso programa. Muitas perguntas chegaram de Belém hoje aqui. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Assistem aí em canal aberto. Assistem também pela Claro, pela NET. Tenho certeza que estão acompanhando a programação. E a você que está em qualquer lugar do Brasil aí pela TV, através das parabólicas, assistindo o nosso programa. Um abraço para vocês também. Tá bom? Bom, a Maria de Jesus, professor, pergunta o seguinte. Gostaria de saber se a gente aceitar o chip na mão, poderemos perder a nossa salvação. Ou seja, existe aí... Eu sei que tem uma novela aí na TV Record, do Apocalipse, que eles falaram sobre esse negócio da marca na mão, aquela coisa toda, professor. E explica mais uma vez para a gente aí, com relação a essa questão do chip, o que isso tem a ver com a marca da besta, o que isso tem a ver com a nossa salvação. Vamos fazer uma leitura do texto de Apocalipse 13, 16 e 17. E eu quero dar um pressuposto importante para o nosso telespectador e ouvinte. Quando lemos o texto bíblico, não devemos colocar as nossas ideias no texto. Nós precisamos extrair as ideias que o texto quer dizer. Então, repito, não devemos colocar nossas ideias ou nossos achismos no texto. Então, vamos ler aqui. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Nesse contexto, fala-se que haverá uma marca, há uma expressão aqui, certa marca. Então, primeira coisa, não está identificando microchip nenhum aqui. Certa marca, não faz parte da revelação, essa questão do microchip, né? E diz que como resultado desta marca, na mão direita ou sobre a fronte, as pessoas não poderão comprar e nem vender, ou seja, um boicote econômico. Um boicote econômico fará parte da perseguição aos filhos de Deus, pouco antes da volta de Cristo, é o que o texto está dizendo. Mas, Leandro, o que significa, então, a marca sobre a mão direita ou sobre a fronte? Nós temos que deixar que a Bíblia nos explique isso. Ok? Então, vamos aqui ver um texto. Apocalipse 22, No versículo 4, vai nos dar uma pista. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Aqui diz que o nome de Deus estará na fronte dos salvos. Mas eu lhe pergunto, o Apocalipse é um livro literal ou simbólico? Ele é simbólico, com verdades literais, obviamente. Será que Deus vai tatuar o nome dele na testa do indivíduo? É óbvio que não. O que é ter o nome de Deus na fronte? É você refletir o caráter de Deus. Isso é o que o Apocalipse quer dizer, que os justos vão refletir o caráter de Deus. E ter a marca da besta na fronte ou na mão, é o quê? É você refletir o caráter rebelde da besta. O poder representado pela besta vai instituir uma falsa adoração num falso dia de guarda, e aqueles que aceitarem esta falsa adoração se identificarão com o caráter rebelde da besta. Então não vai ser uma marca literal na mão ou na testa, é simbólica. É uma marca simbólica que representa uma verdade literal. E qual é esta verdade? Que muitas pessoas vão se identificar com o caráter rebelde da besta. Por isso, afirmar que vai ser colocado um microchip para identificar quem segue a Deus e quem não segue, isso é uma bobagem. Eu dou graças a Deus se tiver um microchip rápido, se rapidamente surgir um microchip, em que eu não precise mais usar CPF, identidade, eu sou um dos primeiros a colocar. E olha que o pessoal já começa a perguntar, então quer dizer que se sair a questão do chip, os adventistas vão colocar o chip? Na hora! Na hora! Porque nós sabemos que o conflito entre Cristo e Satanás não se dá por causa do microchip. O conflito entre Cristo e Satanás se dá por causa da adoração a Deus. Entendeu? Então, meus amigos, vocês acham que Deus e o diabo vão ficar brigando por causa do microchip? Pelo amor de Deus! Vamos estudar a Bíblia mais a sério, vamos deixar que o texto se explique e não vamos colocar a nossa imaginação em cena quando estudarmos a Bíblia. Temos que deixar que as ideias de Deus saltem da Bíblia e moldem a nossa mente, a nossa imaginação. Muito bem, professor! Muito bem! Com essa nós terminamos mais um programa na Míria da Verdade. Agradecendo a você por ter participado, mandado a sua dúvida para a gente. Talvez ela não tenha sido pescada. Não desista, não! A qualquer momento a sua dúvida vai ser respondida aqui baseando-se na Palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe, professor! A gente se encontra na semana que vem, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos os ouvintes e telespectadores. Obrigado por terem acompanhado. E lembre-se, amigos, que aqui no programa, na Míria da Verdade, na TV Novo Tempo e na Rádio Novo Tempo, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E as suas perguntas aqui sempre serão respondidas baseando-se na Palavra de Deus. A gente se encontra na semana que vem, se Deus quiser. Um abraço! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti